Quando nós descobrimos o pré-sal, nós tínhamos a certeza de que parte significativa dos recursos dessa riqueza tinham que ser destinados à educação pública, porque nós temos a verdadeira dimensão do que significa uma educação de qualidade num país tão desigual quanto o nosso. Ao longo dos últimos períodos, temos assistido um verdadeiro desmonte do setor público no nosso país. A criminalização do conhecimento, a retirada de verbas importantes para a educação e também a desvalorização dos profissionais em educação. Por isso, a CNTE corretamente está chamando para o próximo dia 15 de maio uma mobilização nacional pela valorização da educação pública contra a reforma da Previdência. E nós, petroleiros, vamos estar juntos nesse movimento, porque também somos contra a privatização que está ocorrendo na nossa empresa. Então, todos juntos, profissionais de educação, petroleiros e petroleiras, no próximo dia 15 de maio vamos dar uma resposta a esse governo e dizer para ele que não mexa com a educação e não mexa com a Petrobras.